Para nós da Suno, a Black Friday é tempo de oferecer para aqueles que confiam no nosso trabalho a chance de ter acesso aos nossos melhores produtos com a melhor oferta do ano. Mas acredite, nessa Black Friday, nós decidimos fazer algo totalmente inédito. Imagine que percorrer uma rota de inteligência financeira com o plano validado para receber dividendos que vão custear o seu e o seu dividido. Imagine, além disso, ter acesso à nossa assinatura mais completa, com todas as nossas carteiras recomendadas, relatórios exclusivos, reuniões de planejamento com especialistas, todos os nossos cursos e muito mais. Imagine participar de um workshop comigo, Thiago Reis, onde irei compartilhar a estratégia que eu usei para atingir retornos de mais de 900% em 7 anos. Agora imagine tudo isso em uma oferta exclusiva e praticamente inacreditável, com mais de R$ 100 mil em bolos. No dia 5 de novembro, às 8 da noite, vamos revelar nossa maior oferta de Black Friday de todos os tempos. E você não vai querer ficar de fora. E você não vai querer ficar de fora.